Você sabe que tem os ossículos que alguns autores falam que não consideram como osso do crânio nem da face, consideram separado. Uma outra categoria de ossos que são os menores ossos do corpo. Você sabe que o maior osso do corpo é o fêmur. Tá, e o menor osso do corpo? Quais são os menores ossos do corpo? São os ossículos auditivos. Ossículos auditivos são os menores ossos do corpo. Você tem lá o martelo, o estribo e a bigorna. Martelo, bigorna e estribo. Estão lá dentro da sua orelha interna. Estão lá na sua orelha interna. E fica presente nesse nome, hein? Orelha interna. Você pega lá o livro Tortora, alguns livros importantes. Eles falam orelha externa, orelha média, orelha interna. Ok? Então lá na orelha interna, não fala ouvido, eles falam no livro. Orelha interna. Então lá na sua orelha interna, lá no labirinto. Lembra do labirinto? Prezadinho, você tem essa estrutura. Essa estrutura. Primeiro, membrana timpânica, a cóclea relacionada à audição. Você sabe. E aí tem esses ossículos lá. Os ossículos auditivos. Se o indivíduo tem um problema no labirinto, ele vai ter um problema relacionado ao equilíbrio. A famosa labirintite. Você sabe, né, prezadinho? Aquela vertigem da labirintite é porque o labirinto está correlacionado com o equilíbrio. O indivíduo que tem uma labirintite, um quadro avançado, ele pode desenvolver a surdez. Sem sombra de dúvida. Pode desenvolver o nistagmo. Já ouviu falar de nistagmo? Aquele movimento dos olhos, né? Quando se faz aquele exame e pede para acompanhar o olho, o olho fica fazendo aquele movimento, né? Aquela ali se chama nistagmo. Nistagmo, que também pode ser uma complicação da labirintite. Se olha essa estrutura, o som passando parece o quê? Um labirinto. Por isso que vem o nome labirinto. Então, lá no labirinto, lá na sua orelha interna, estão os três menores ossos do corpo. Martelo, bigorna e estribo. Evidentemente, dos dois lados. Certo, prezado? Muito bem. Muito bem.